Tô com umas ideias muito loucas aqui tio, tipo uns gravão pesado mesmo Já pensou no bailão? Cê é louco, bugando tudo cachorro Joga bunda, joga, joga, joga bunda, joga, joga bunda, ah filha da c... Joga bunda, joga, joga, joga bunda, joga, joga bunda, ah filha da c... Trompei ela no baile que mina safada, ficando rebolando, mexendo com a rapa Trompei ela no baile que mina safada, ficando rebolando, mexendo com a rapa Joga bunda, joga, joga, joga bunda, joga, joga bunda, ah filha da c... Joga bunda, joga, joga bunda, joga, joga bunda, ah filha da c... De copão na mão ela me viu de longe, comentou com as amiga, encostou no bonde Ela já me conhece, já sabe meu nome, dos menina é brabo e nós tá cheio de fome Joga, 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 joga bunda, joga, joga bunda, joga, joga bunda, ah filha da c... Joga bunda, joga, joga, joga bunda, joga, joga bunda, ah filha da c... Trompei ela no baile que mina safada, ficando rebolando, mexendo com a rapa Trompei ela no baile que mina safada, ficando rebolando, mexendo com a rapa Joga bunda, joga, joga, joga bunda, joga, joga bunda, ah filha da c... De copão na mão ela me viu de longe, comentou com as amiga, encostou no bonde Ela já me conhece, já sabe meu nome, dos menina é brabo e nós tá cheio de fome Joga, 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 joga bunda, joga, joga bunda, joga, joga bunda, ah filha da c... Joga bunda joga, joga bunda joga, joga bunda a filha da goop, goop Tô com umas ideias muito loucas aqui, tipo um gravão pesado mesmo Tá pensando no bailão, cê é louco, bugando tudo cachorro Tchau Tchau